Você, você fica mexendo no celular? Fica. Enquanto ele tá carregando? Fica, né? Se você respondeu que fica, como a alertina respondeu, é bom ter cuidado, viu? Por quê? Porque o risco de acidente é grande. Prestem atenção na reportagem do nosso X da Notícia, Ivan Lemos. O levantamento feito em todo o país mostra que 15 pessoas morreram em acidentes, com carregadores de celular conectados à tomada no ano passado em todo o Brasil. 19 acidentes no total, com 15 mortes no país. Por causa disso, a Equatorial, aqui em Alagoas, emitiu um alerta, uma orientação aos clientes para que evitem manusear, usar o celular quando ele estiver conectado à tomada. Porque há um risco de sobrecarregamento ali daquela fonte, e isso pode provocar um curto-circuito, um incêndio. E também tomar cuidado quando você compra um carregador para saber se ele tem a certificação. Vamos assistir a entrevista com o Jorge Oliveira, que é gerente de relacionamento da Equatorial. O risco a gente sabe que é grande, principalmente porque o aparelho celular é algo que fica indispensável à nossa vida. Nós utilizamos o aparelho celular o tempo todo, e muitas vezes as pessoas, enquanto o equipamento está carregando, mesmo assim tem o hábito de utilizar, está ali digitando e até fazendo uma ligação. É um risco muito grande, por quê? Porque o aparelho sobreaquece, tem um aquecimento natural, isso é física. Então assim, a gente pede sempre às pessoas que durante esse momento o telefone está lá carregando, deixe ele ali carregando rapidinho, e se você precisar, claro, em uma emergência, em algo muito urgente, desconecte ele da tomada, faz a ligação, envia tua mensagem e depois volta a carregar novamente. A gente sempre tem que ter esse cuidado. Um detalhe importante é, esse telefone tem que carregar em superfícies lisas, ele não pode estar carregando ali em colchões, travesseiros, próximos a cortinas, porque esses materiais são inflamáveis. A gente tem que sempre lembrar que, uma vez o telefone carregando ali próximo a um colchão, próximo a um travesseiro, ele vai esquentar mais ainda e pode ocasionar ali um princípio de incêndio. A gente sempre recomenda que os carregadores sejam carregadores oficiais, homologados pela Anatel, e que equipamentos como carregador, a própria bateria do celular, que muitas vezes são substituídas, e os cabos não sejam utilizados, cabos paralelos, de origem duvidosa, porque esses equipamentos, eles podem não ter um controle de qualidade muito bem feito, e podem ocasionar acidentes. Nós temos vários casos de carregadores, cabos, que não estão preparados para receber a amperagem correta, ou seja, a corrente que seria necessário naquele momento, e entra ali em curto-circuito, ele acaba sobreaquecendo, e aí traz sim o princípio de incêndio. Então a gente sempre fala com as pessoas, para os clientes que utilizem equipamentos oficiais, equipamentos de maneira homologada, e um detalhe também para a bateria do celular. Uma vez que a bateria seja substituída, seja no local uma assistência técnica, que tenha de fato certificação para isso, para que possa garantir a originalidade daquele equipamento.